E aí, pessoinhas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Tudo fixa? Só passando aí rapidinho pra divulgar um vídeo que eu prometi, né? Na minha pack, né? Mostrando na minha pack como ela tá agora E eu acabei indo pra um rolezinho aí Um rolezinho básico, né? Que eu comprei a galera lá E os moleque ainda deu o grau lá, eu ainda gravei E é nóis, galera, deixe seu like, se inscreva e me ajude aí E quem é mais inscrito, né? Hoje eu compartilho os vídeos, né? É isso aí, galera, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí